Salve, galera, galera, galerinha, bonzinho? Então, olha só, agora nós estamos na segunda parte da aula 11, tá? Você achou que só ia ser uma aula na aula 11? Não, né, querido? Porque o quê? Nós estamos trabalhando com o REC na aula 11, porém como eu já comecei uma série na aula 12, tá? Não vou colocar esse conteúdozinho agora também ali para a aula 13, não é a sequência, né? A sequência seria a aula 11, aí viria esse router, tudo bem? Então, por isso que está ali como aula 11 parte 2. Vamos falar de uma parte muitíssimo interessante e importante, lógico, do Oexpress, que é o nosso router, tá? O que ele faz, então? Esse, o objeto router, tá? Ele é como se fosse um midware, como a gente já tinha conversado antes, O midware do Oexpress, o quê? Ele vai executar antes de chegar numa função, vamos dizer assim, da rota, tá? Mas como aqui nós já temos a rota, então ele é um midware para essas rotas, tá certo? O único é exclusivamente para fazer roteamento, é óbvio, tá certo? Então, nós como vamos utilizar esse router como midware, teremos que utilizar aquela função use do nosso app. E isso é bem legal porque ele vai deixar o nosso código muito mais correto, separado, vamos dizer assim, modularizado, tá certo? Como é que isso vai funcionar? Quando nós criamos esse objeto do router, ali que você vai adicionar suas rotas, definindo quais são os verbos, os métodos do HTTP que serão usados em cada uma dessas rotas. Como assim? Vamos ver aqui um exemplo bem simples. Caso eu queira fazer a chamada do router ali para qualquer requisição que chegar na rota, tá? Então, eu não uso nada, olha só, eu só preciso passar a função direto ali, repassando para o nosso callback, hackhasnext, certo? E caso você queira que essa função seja executada única e exclusivamente, quando você der um get na rota barra events, Então, você vai fazer dessa forma, olha que simples. Define no primeiro parâmetro, então, qual é a rota a ser acionada nessa requisição. Porra, simples pra caralho, Suíça. Mas como que funcionam essas coisas lá, então, né? Como eu disse, a gente pode utilizar esse roteador para uma determinada URL raiz, para, com isso, nós separarmos as rotas de nossos módulos. Isso fica muito melhor do que você escrever as rotas inteiras lá no seu app, no seu server, tá? Então, olha só, como nós dizemos, então, você passa no primeiro parâmetro do use a rota, e nesse segundo, esse é o nosso objeto de router, que nós definimos suas rotas nele, né? Como assim, tá? Olha só, primeiro, vamos fazer o exemplo mais simples que nós temos de router, tá bom? Então, vamos para o nosso código. Bom, então, estamos aqui no código que foi copiado dos slides, tá certo? E o que nós temos de diferente nesse código, você consegue perceber agora, né? Ou estamos criando o nosso objeto de router, como eu tinha dito anteriormente, a partir da função, né, do express, a função router, olha que simples, tá? Como é que, então, utilizamos esse nosso objeto? Nós, como eu falei anteriormente, utilizamos ele da forma... Opa, desculpa. Utilizamos ele da forma de midware, correto? Então, por isso, ó, que nós definimos a nossa função, que vai ser executada dessa forma aqui, como um use, tá certo? Então, aí nós utilizamos o seu objeto de router, também aqui, ó, nesse, nessa chamada de midware, ok? Que só irá acontecer se a rota a ser arrequisitada comece com barra hello. Apenas executará se tiver barra hello na rota, tá certo? Então, vamos rodar, vamos executar esse nosso arquivo, app router, para verificar, tá? Então, eu já estou executando aqui ele, já estou, tá bom? Pode garantir, ó, vou fazer aqui um barra vazio, ó, o que que acontece? Barra vazio, veio cannot get barra, é, com o status 404. Por quê? Porque nós não definimos nenhuma rota que ele possa utilizar. Então, para isso, o nosso express, muito legal que ele é, já retorna que você não pode fazer a requisição com aquele verbo, aquele método HTTP, tá? Então, ó, que belezinha, né? Ele já nos facilita isso aí. Agora, vamos colocar, então, barra hello e dar um get? Olha lá, agora vem com o hello world, tudo bem? E, se eu quiser colocar mais coisas nessa rota a partir do hello, eu posso, olha só, ele vai retornar, obviamente, a mesma coisa, né? Porque é isso que nós definimos aqui, ó, execute, mande esse hello world para toda rota que vier após o barra hello. Porra, simples pra caralho, né, meu? Não adianta nem ficar aí muito tempo nesse códigozinho bosta. Agora, vamos voltar para os slides que nós temos mais coisas para aumentar nesse código. Muito fácil, não? Hein, hein, hein? Claro que é. Só que para entendermos melhor como esse rotador funciona, nós temos que ver quais são os seus principais métodos. Então, vamos agora para a parte dos métodos, certo? O que nós iremos ver? Primeira coisa, eu vou dar uma dica para você, que a ordem das rotas importa, tá? Você pode não entender isso agora, mas decorrer dessas aulas vai ficar bem claro para você essa dica que estou dando, tá certo? Bom, vamos iniciar com a função mais genérica possível do nosso router, que é o router pontual, né? O que ele vai fazer? Ele é bem útil para mapearmos uma lógica global, tá? Para prefixos de caminhos ou combinações arbitrárias. Vamos entender isso melhor, lógico, com código, tá? Então, veja bem, se você coloca a seguinte rota no topo das suas definições de rota, e, por exemplo, você precisa que tenha uma autenticação automática para cada usuário, certo? Então, como que você poderia fazer isso? Olha só essa linha router pontual, qual que é a rota? Tudo, né? Então, todas as rotas que chegarem a partir lá do nosso app.use, eu vou executar o quê? Require Authentication, e depois eu executo o quê? Um load user para carregar o usuário, por exemplo, né? Mas eu posso fazer isso com duas chamadas. Mas como assim, então, se eu tinha uma chamada duas, né? Isso aí é interessante no router all, que não é só pelo router all, mas nós vamos ver, tá? Que nós podemos chamar próximos callbacks, então eles não precisam agir como endpoint, terminou ali naquela função, né? Porque nós podemos utilizar a chamada do next para combinar essas funções, certo? Que é muito interessante. Então, aqui nesse caso, ó, nosso Require Authentication, ele teria que chamar o next para que o load user seja executado, tá? Nós vamos ver um exemplo melhor sobre isso ali nos nossos códigos, tá certo? Então, ó, você já viu ali, se eu quiser definir uma rota raiz, é só definir a URL dela e pronto, passar o nosso callback, tá certo? Então, para ilustrar isso, né? Vamos fazer um exemplo bem simples, só como não chegamos na autenticação ainda, eu vou deixar só um hello world bem alê, bem comumzinho, tá? Então, vamos lá para o nosso código. Ok, então, agora que nós temos aquele código copiado aqui, ó, atRouterAll.js, né? O que eu estou fazendo aqui, ó? Utilizando aquela mesma rota barra hello com o nosso router dela, correto? Para toda a rota, né? Todos os verbos, vamos dizer assim, em todas as rotas, eu posso fazer essa chamada aqui, ó, restend, tá bom? Vamos executar ele para você entender melhor o esse routerAll, tá certo? Olha só. NodeMod app.routerAll, tá? Vamos executá-lo e agora testar no nosso portman, correto? Então, vamos lá. Eu vou fazer um barra hello, né? Vou dar um get normal aqui, ó. Ele deu o nosso hello world como nós deveríamos e veio aqui, ó, no nosso terminal. Porque eu defini esse console.log só para você verificar, tá? Então, para todas as fotos abaixo do hello. Então, veja bem. Eu dei um get, mas e o post? Como é que vai ficar? Vamos ver? Olha lá. É a mesma coisa o post. Por que isso acontece? Porque eu estou definindo que, como é o routerAll, que qualquer verbo do HTTP, em qualquer dessas rotas, execute isso, tá? Então, deixando bem claro que o router pontual, ele vai executar para aquela rota definida, qualquer um dos verbos que você tentar na requisição, você vai executar essa funcionalidade, tá certo? Então, isso aqui, ó, para você deixar alguma coisa genérica. Você não está definindo se é get, post, post, delete, tá? Então, ele vai funcionar para qualquer desses verbos, ó. Put, tá certo? Então, o nosso crude, ó, ele não vai ter nenhuma diferenciação desses verbos. Porque nós estamos, logicamente, utilizando o router pontual, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Vamos agora fazer uns verbos, né? E agora nós podemos, então, ir para o get, nós vamos continuar utilizando o all, deixando lá aquele código, tá? Mas vamos testar fazer todos os outros verbos do nosso crude, é óbvio, né? Óbvio. Então, veja bem, esses métodos do router, eles mapeiam as nossas fotos a partir do quê? Dos métodos HTTP a serem utilizados, né? Get, post, put, delete. Então, você pode utilizar como router.get.post.put.delete. Tá? É bem simples utilizar esse router com o nosso método HTTP. Olha só um exemplo fácil do get. Router.get, ó, router.get, na raiz, na barra, eu vou fazer um recente. Então, adicionei aqui, ó, naquele nosso código anterior, do appRouterAll, tá? Salvei com appRouterGet, tá certo? E fiz o quê apenas? Apenas adicionei o routerGet aqui, ó, da barra, falando que é a listagem. Bem simples, né? Bom, vamos executar, então, no terminal. Então, vamos lá, ó, node.mon.router.get, correto? Então, vamos executar nosso arquivo. E ir para o node.mon. Então, vamos lá, desculpa, postman, caralho, eita. Tô, node.mon, postman, foda. Vamos lá. Então, eu vou dar um barra aqui, ó, o get no hello. Certinho, ó. Veio só o hello world. Tá certo? Por quê? Por que que veio? Porque nós estamos definindo aqui, ó, que ele vai executar isso. Tá certo? Bom, e agora? Então, vamos executar com uma barra aqui, ó. Tá, né, né? Não, ó, não passou. Ele não vai passar para essa próxima funcionalidade. Mas por que que ele não foi, não caiu na listagem tão suíça? Ó, vamos, perceba aqui comigo. No meu outro aula, quais são os meus parâmetros que estou utilizando, então, no callback? REC, RES e NEXT. Bom, tá, o REC e RES, você já conhece, correto? Sobrou o NEXT. Bom, a função do NEXT, ele é uma coisa padrão do Express, para que possamos chamar o próximo processo que está no event loop. Se você não chama o NEXT, ele morre nessa função, nesse callback do all. Entendeu? Então, o que que você acha que nós temos que fazer? Mudar no all? Isso mesmo. Só precisamos chamar o NEXT. Olha como é que fazemos, ó. Chamamos o NEXT desta forma. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Reiniciou. Agora, eu posso bater no meu hello. Olha, ó. Pá, pá, pá. E aí, veja aqui, ó. Opa! Olha só. Olha só. Veja aqui comigo o erro que deu. Eu deixei esse erro, realmente, para que nós possamos entender essas coisas, tá? O que que faz isso aqui? O que que o erro está falando, né? Aqui, vamos ler comigo. Erro. Não pode ser setado os cabeçalhos depois que eles foram enviados. Ué. Mas, então, o que que é isso? O que que aconteceu? Vamos dar uma olhada lá. que no nosso olhada, nós estamos chamando a função RESCEND, correto? E o que que a função RESCEND faz, meu querido? Ele define os cabeçalhos corretos, né? Para a sua resposta. Entendeu agora? Então, eu não posso, vamos dizer assim, mandar esse SEND aqui, ó. No meu, é... No meu all. Por quê? Porque ele está enviando o cabeçalho diretamente. Mas, e se eu quiser, então, setar um cabeçalho aqui, ó. E não enviá-lo. Entendeu? Olha só a diferença. Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar a função SETHEADER, tá? Que é um atalhozinho lá para o nosso SET, tá bom? O SETHEADER, eu vou passar o quê, ó? Eu vou passar, criar aqui, ó, como se fosse um cabeçalho novo. Ó, WEBSCOOL. E vou passar o valor desse cabeçalho como poda, tá? Ok? Eu vou tirar esse console.log aqui. Eu vou colocar só como all no console.log, ó. Tá bom? Então, aqui eu estou definindo apenas o cabeçalho. E depois, só no GET, que eu vou mandar o SEND. Tá certo? Então, ó, vamos ver. Reiniciou. E agora, vamos dar o GET novamente. Tananã. Tananã. Listagem. E olha, olha aqui, ó, o nosso SETHEADER. Então, o que aconteceu? Eu defini o meu cabeçalho aqui, tá? O que que acontece? Eu só não podia enviar a resposta já, tá? Depois querer mudar o cabeçalho com esse REST SEND. Então, se eu quiser modificar cabeçalhos no all, tá? Até porque no all a gente quase nunca dá um REST SEND. Tá? Já vou deixar isso claro aí para você. Nunca utilize no all funções que vão retornar direto alguma coisa, tá? E modifica o cabeçalho. Isso não é interessante, porque pode quebrar alguma coisa para você ali na frente. Ok? Então, um exemplo bem claro, bem simples, do como importante é essa função de next. para não dar merda no nosso código, tá certo? Bem interessante isso daí, não é não? E agora, vou fazer um exemplozinho um pouquinho mais completo, mais prático, para entendermos isso aí, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu get next, já foi, aqui, opa, esse aqui, tá? Então, eu criei aqui um códigozinho, bem simples, que olha só, deixa eu pegar aquele get, e o get next, cadê? Tá aqui, então, vamos lá. Então, olha só, no meu get, estou fazendo só isso aqui, ó, send da listagem. E agora, o que que eu quero fazer? No meu get da barra, ó, estou fazendo diferente aqui, no meu use do app, que eu estou definindo qual é a rota padrão, né, base, para ela, para esse router, tá? Que quando eu bater na barra, então, na raiz dela, eu vou executar essa função aqui, ó, tá? Esse módulo aqui, passando rec e res, tá bom? Então, o que que é esse meu módulo aqui, ó? Eu tenho ele também na pastinha, modules, pokémons, aí aqui, ó, está em models, tá? Eu não deixei todo naquele esqueminha nosso, bem atomizado, que isso aqui é um exemplo bem simples, por enquanto, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui, ó? Quando eu der esse require, vou passar rec e res para esse meu módulo, onde o qual irá fazer um find, e aí sim, ele irá fazer um res send com essa data aqui, ó, tá bom? Bem simples o que que esse módulo está fazendo nesse get, correto? Então, vou executar agora no meu terminal, tá bom? Vamos lá, ok? Então, nós vamos executar o arquivo router.get.next.all.mongoose, tá? É router.get.next.all.mongoose, ok? Vou executar aqui, deixar rodando, e vamos então verificar a nossa rota aqui no postman. Então, é barra API, barra pokémons, correto? Ó, e aí eu dei um get final, sução, e me devolveu todos os pokémons que eu tenho, é que foram lá, criados na nossa aula anterior, tá certo? Então, olha aqui, ó, aqui no meu pokémon, estou fazendo aqui uma buscazinha muito simples, correto? Ah, você deve estar pensando, tá? Como é que ele conectou aqui, tá? Olha lá, então no nosso router.get.next.all.mongoose, eu fiz um require, tá? Então, foi por isso que ele está conectando o banco, né? Olha só, então no meu require db, db.config, ó, olha só, é aqui que eu faço a conexão lá naquele nosso banco do BIMI Instagram. Nessa parte do config do db, nós já conhecemos facilmente, então ele está fazendo simplesmente isso, fazendo um get, uma listagem, lá nos nossos pokémons. Então, olha aí que legal, já percebeu que diferença já faz? E outra, né, ó, se eu pegar agora e mandar um post, e agora? O que vai acontecer? Ó, não pode dar post nessa rota, porque nós não definimos aqui no router, né? Isso aí fica bem claro, bem simples de entender, correto? Beleza? Bom, eu não vou colocar, mostrar como exemplo, os outros métodos, né, do post, put e delete, porque isso aí vai ser, vai ser o quê? Exercício nosso, é óbvio. Mas uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, tá, pra deixar mais fácil, é como é que nós estamos criando, então, como é que nós podemos modularizar isso aqui, que é como nós faremos mais pra frente, quando formos utilizar o Express Generator, tá, que já é a próxima aula aí, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó, vamos salvar como, tá bom? Vou criar aqui, dentro, nos meus módulos aqui, vamos dizer assim, tá, tendo o meu pokémons, eu vou criar esse módulo de rotas, né? Então, eu vou criar aqui, ó, um routes pra esse pokémon, tá certo? Aqui, ó, eu como deixei nesse outro, o app-router-get, opa, não é nesse aqui, é o app-router-get, next-all-mungoose, tá, então ele tem já o nosso config, e aí o que nós precisamos chamar, então? Nós precisamos chamar o routes, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, tirar esse route daqui, e vamos criar um const, o nome da nossa API, ó, pokémon's API, certo? Vou dar um require, aonde? Então, eu vou estar em ponto, barra, sempre, ó, modulus, tá certo? Módulos, opa. Barra o quê? O nome do nosso módulo, que é pokémon's, tá certo? Barra routes, routes, correto? Então, aqui está o nosso midware das rotas do pokémon. Como é que eu vou utilizar ela, então? Então, ó, em vez de eu fazer a chamada do router diretamente, basta que, ó, eu faça a chamada desse módulo agora. Que, aí, então, eu vou retirar esse código do router. Olha, como ficou o nosso código, que é belezinha, né? Agora, nós temos que fazer o quê? Mudar aqui no nosso routes, o quê? Olha só, eu estou dando require routes. Então, o que é que eu preciso fazer com esse route? Dar um export, né? No próprio router, tá? Então, como é que funciona criar um módulo de rotas separado aqui no nosso express? É só utilizar esse objeto do router e depois exportá-lo. Olha só que beleza. Só fazer isso aqui, ó, tá certo? E aí, eu vou pegar aqui no nosso get pokémon, tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Vamos executar, então, e ver o que está acontecendo. Olha só. Conexão aberta. Beleza? Vamos dar o nosso get, aqui, ó. Olha lá. Opa! Ele não achou... Ah, claro. Desculpa. Ele não achou o módulo, tá vendo? Porque o módulo do módulo pokémon existe por causa do endereço aqui do caminho que nós estamos utilizando em routes. Ele já não é mais essa rota inteira, ó. Tá certo? Por quê? Ele já está dentro daqui, dessa pasta. Então, eu só preciso chamar models, model pokémon list, correto? Então, vamos ver aqui, ó. Executou. Vamos dar um get agora. Pronto. Pronto. Fácil e simples, ó. Agora está o quê? Modularizadinho, né? Então, ficou muito mais simples o nosso código do servidor. É ou não é, tá? Eu mostrei essa parte, como modularizar isso, porque a próxima aula já é com o Express Generator e nós utilizaremos esse mesmo formato, essa mesma arquitetura. Tá bom? Essa aula foi bem pequenininha, bem simples e rápida, para a gente matar logo esse conteúdo e poder seguir para o Express Generator, que é o que nós vamos utilizar como base para criar um scaffolding simples e usável para nossos projetos com o Express. Tá certo? Claro que não terminou a aula aqui. Você achou que era só essa malandragemzinha? É, nós temos exercício para fazer e agora sim que o bicho vai pegar, meu querido. Então, vamos lá para os exercícios. Vamos lá, então, para esses exercícios da aula. Olha só, agora sim o bicho vai pegar no exercício, tá? Por quê? Veja bem, as coisas que eu estou pedindo para você aqui é para que você vá reusar depois todas as aulas quase, tá? Então, o que vai ser? Primeiro exercício. Você irá criar, claro, as quatro rotas para o nosso CRUD com seus verbos corretamente definidos. Depois, irá criar uma arquitetura atômica do Mongoose, tá? Com essas ações, etc, que a gente já viu, na verdade, na aula 12, tudo bem? Utilizando, né, toda essa funcionalidade do CRUD. Então, olha só, dica, tá? Como está na aula 11, a maioria dessas coisas aí, essas respostas estão na aula 12, tá bom? No 3, no exercício 3, então, você vai integrar essas funções do CRUD com o Express. Então, você fez lá só o Mongoose e agora você tem que colocar elas funcionando essas ações do Mongoose, funcionando via API, ou seja, executando elas a partir das rotas do nosso router, né? No 4, então, olha só, você irá criar o modo responsável por essas respostas. Por quê? Porque você tem que definir com status, né? Já foi pedido isso em exercícios anteriores, na aula 10 até, tá certo? Então, você tem que criar aí as respostas da melhor forma possível para os seus temas, tudo bem? E no 5º e último exercício, eu quero que você crie o modo responsável por tratar os erros, né? Então, você pode dar um console log, sei lá, retornar com o resend, resjson, ok? Não importa ali como você vai retornar, vai ser aí você que vai escolher a forma do tratamento dos erros, certo? E onde que você vai tratar esse erro? Lá nas funções do Mongoose, onde no primeiro parâmetro do callback, né, das funções que nós temos no Mongoose, Então, o primeiro parâmetro é o erro, e o segundo que é o retorno da função lá, né, o data. Então, você vai trabalhar nesse erro, certo? Lembra aquela primeira linha que a gente tem sempre nas funções do Mongoose? Item, erro, etc. Cara, é exatamente aí que você vai chamar, então, esse modo responsável dos erros, tá certo? Claro, ó, você percebeu que agora o exercício, o bicho pegou mesmo, né, pagou e tá foda. Mas eu garanto pra você que isso aí vai, ó, velho, isso aí é a base pra tudo que você vai precisar pro resto desse curso, tá bom? Então, ficamos aí, tá, nessa aula com o nosso Router, e a próxima ainda nós vamos ver sobre o Express Generator. Beleza? Então, até a próxima aula. Be me! Beleza? Beleza? Beleza?